Olá queridos, graças e paz, como vai você? Tudo bom? Tudo legal? Amém! Hoje eu quero trazer, bem rapidinho, uma reflexão. Essa reflexão está no livro de Mateus capítulo 13 e no versículo 24 que diz assim Pois li outra parábola dizendo, o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boas sementes no seu campo Mas dormindo, os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tens então o joio? E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele Deixai crescer ambos juntos até a ceifa E por ocasião da ceifa, direi aos cefeiros Colhei primeiro o joio e a taio em molhos para o queimar Mas o trigo a juntai-o no meu semeio Bom, queridos, essa passagem é bem interessante Mas o que essa passagem quer dizer nos dias de hoje? Quando nós nos convertemos, nós aprendemos que nós precisamos mudar Todo dia precisamos nos converter Precisamos deixar o pecado, abandonar as coisas pecaminosas E ser nova criatura Porém, existem aquelas pessoas que não conseguem fazer isso Não conseguem se transformar Por mais que são instruídas a mudarem, a se transformarem Por mais que o Espírito Santo está aí todo dia tentando convencer essa pessoa do mal, do pecado Ela não muda, por quê? Porque o Espírito Santo só vai fazer mudança na vida daquele que realmente quer ser mudado Então se a pessoa não quer ser mudada, o Espírito Santo não vai mudar Nos encontramos no meio de muitas pessoas que não são transformadas E automaticamente essas pessoas são consideradas de joio Que estão no meio do trigo Não tem como separar hoje Nós não podemos dizer assim Ah, você não pode ficar no nosso meio Você tem que sair do nosso meio Não tem como você fazer isso Porque essas pessoas estão em processo de transformação Mas já negaram o conserto oferecido pelo Espírito Santo O Espírito Santo todo dia está tocando nessa pessoa Mas ela não quer mudar Ela não quer se transformar E nós não podemos dizer para essas pessoas Que o lugar dela não é entre nós Não tem como Mas a Bíblia diz que vai chegar o momento Em que essas pessoas irão prestar conta no dia do juízo E elas vão ser lançadas no fogo eterno Esses joios que não quiseram ser transformados Talvez você pergunte Pastor, como eu posso saber se eu estou sendo um joio ou não? É muito fácil A partir do momento que você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo A partir do momento que você deixa de ouvir a voz de Deus Sem ter transformação Sem querer ser transformado Você passa automaticamente a ser um joio Você não tem valor O trigo tem valor comercial O joio não O joio é uma semente que não tem nenhum valor Então a partir da hora que você deixa de ouvir a voz de Deus E nega o Espírito Santo Você passa a ser um joio Você passa a não ter valor nenhum E não tem como o Senhor Deus conservar você Para morar no céu Se você não tem valor nenhum Nenhum comerciante Nenhum fazendeiro vai querer comercializar algum joio O trigo sim O trigo tem muito valor O trigo é usado para fazer pão O trigo é usado para fazer biscoitos Massas E muitas outras especiarias Mas o joio não tem valor nenhum Então para Deus o joio não é valorizado Se você se considera um joio E tem feito coisas Que se identifica com o joio Mude para ser trigo Ainda há tempo de você ser transformado É só você ouvir a voz de Deus É só você deixar o Senhor Deus falar contigo É só você deixar o Espírito Santo transformar a sua vida O apóstolo Paulo certa feita escreveu Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas passaram Eis que tudo se fez novo Se você quer ser joio Tudo bem Mas se você quiser ser trigo Ainda há esperança para você Um grande abraço amado E Deus espera cada um de nós Na glória Nós vamos ainda morar na glória O nosso futuro é estar na glória Então deixe de ser joio E passe a ser trigo na presença do Senhor Frutificando Crescendo E sendo benéfico Para Deus Para o nosso Senhor Um grande abraço Pastor Everaldo aqui Fica com Deus E até o próximo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like O seu joia Que ajuda muito Para que o canal cresça cada dia mais Amém? Até a próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti